Fala, meus amigas do YouTube! Beleza? Aqui quem fala, superérgico, começando mais um vídeo. E bom, pessoal, estamos aqui em PokéDraw. Ai, que delícia! Muita gente não sabe, mas eu sou o Picasso, eu sou o filho Picasso, eu herdei o tom de Picasso, só que não. É. Mas vamos começar isso daqui logo. Vai ser um PokéDraw, muita gente já conhece, mas pra quem não conhece, eu vou clicar nesse botão e vai aparecer um Pokémon ali do lado colorido, e eu vou ter que desenhar ele desse lado cinza. Simples. Mas, vamos lá. Seaking. Vamos desenhar um Seaking aqui, vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Olha, tá aparecendo. Ó, tá aparecendo um Seaking. Não pode falar que não tá aparecendo, não que tá aparecendo. Tá aparecendo, hein, ó. Seaking, ó. Nossa, que coisa linda. Nossa. Nossa, olha. Vai ter esse outro petão aqui, ó. Nossa. Aqui, ó. Nossa. Aqui, ó. Aqui, ó. Essas partes pretas aqui, ó. Nossa, aqui fazer o olho, ó. Ó, ó. Ó. Fazer a boquinha aqui, ó. 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 Tá aparecendo. Tá aparecendo. Ó. Não tá aparecendo? Não tá aparecendo? Ah, tá aparecendo. Sim. Tá aparecendo, né? Não tá aparecendo? Tá. Então, beleza. Vamos desenhar outra aqui. Ah, abre facinho. Abra... Mentira. Abra difícil. Vamo lá. Vamo ver aqui. Vamo ver. Vamo ver. Vamo ver. Vamo ver. Vamo ver. Vamo ver. Vamo ver o quê? Se... Se alguém for cego, como que vai ver? Não sei. Aqui, ó. Um japonês. Seu japonês. Eu sou japonês. Eu tenho o olho fechado. Sem preconceito. Mas eu sou japonês. Acho japonês. Aqui, ó. Vamo fazer aqui assim. Aqui, ó. Aqui, ó. Esses bracinhos. Esses bracinhos lindos. Esses braços monstros. Aqui, ó. Ó. Só braço monstro. Fazer o rabo. Pronto. Tá igualzinho. Igualzinho. Ó. Tá lindo. Lindo demais. Adorei. Tá lindo. Ah, arte com... Arte com... Arte com é difícil. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, assim, ó. Aqui, ó. 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 Aqui, ó. 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 Aqui, ó. Nossa. Perfeito, cara. Nossa. Perfeito. Nossa. Meu Deus. Perfeição. Olha. 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 Fazer a cauda. Fazer a cauda. Fazer a cauda. Ah. Pronto. Ficou perfeito. Tá perfeito. Tá perfeitaço. Beleza, pessoal. Vamo desenhar mais um. E esse daí vai ser o último. Porque não é um vídeo muito comprido mesmo. Não é um vídeo pra ter muito conteúdo. Mas é um vídeo pra divertir a sua tarde. A sua feliz tarde. Provavelmente ninguém vai ver esse vídeo. Fiz aqui de amarelo. Não sei por quê. Aí, ó. Cara, você que tá assistindo esse vídeo, você tá tendo diversão a mais que as outras pessoas. Quando as outras pessoas se divertem com canais... Com os canais conhecidos, você tá se divertindo comigo. Você me ama. Eu também te amo. Aqui... Nossa. Olha. Meu Deus. Desenha muito esse menino. Menino Picasso. Menino Picasso. Ó. Menino Picasso. Bom, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Por causa que esse daí não vai ser um vídeo muito comprido. Com muito conteúdo. Essas coisas assim, né? Vocês sabem, né? Vai ser tipo um Drops. Um Drops de tarde. Mas lá pra 6 horas, assim, vai ter mais um vídeo aí no canal. Um vídeo de Minecraft. Muito legal. Então... Falou. Até o próximo vídeo e... Tchau. Fui.